Na infância, seis pivetes prometeram se tornar caçadores de tesouros em busca de riquezas e glórias. Embora o protagonista se sentisse fora dessa empolgação toda por não se achar bom o bastante, o resto da molecada tinha certeza que eles um dia iriam para a capital Zebrudia. Nesse mundo, os caçadores de tesouros são como astros na capital imperial, viajando pelo mundo à procura de ruínas chamadas de cofres de tesouro, onde são guardados objetos preciosos. É um trabalho arriscado onde os aventureiros enfrentam criaturas conhecidas como fantasmas. Um dos clãs de alto nível da capital se chama First Step, e está realizando entrevistas em um bar para recrutar novos membros. Levando em conta que um caçador sozinho não consegue chegar muito longe, a maioria busca entrar em grupos como esse para se fortalecer. Infelizmente, o protagonista não conseguiu. Seu nome é Cry Andrei, um garoto tímido que é abordado por uma garota justamente por seu jeito calmo e introspectivo. Em meio ao clima tão pesado em volta desse bar, ela pensou que esse garoto parecia mais amistoso e decidiu jogar a conversa fora. Ela se chama Ruda Runebeck, uma caçadora que acaba de ser promovida ao nível 3. A garota estende a mão para cumprimentar o estranho, mas ele apenas disse o nome e não responde ao cumprimento. Sem dar muita bola para isso, Ruda comenta que veio muita gente para essa entrevista, e que ela até tentou caçar sozinha, mas que o crof ninho do lobo branco foi demais para ela, por isso ela quer entrar em um clã. Sem mais de menos, um homem inconveniente interrompe a conversa e questiona como uma caçadora nível 3 pode ter ido no ninho do lobo branco, afirmando que esse não é lugar para gente fraca, e que a pegada é um clã renomado, portanto não vai aceitar uma iniciante como ela. Ruda fica brava e responde que o anúncio permitia caçadores de qualquer nível, então saca suas adagas para cair dentro do sujeito, porém um dos membros do clã chega para acabar com a discussão. Do lado de dentro do bar, Ruda fica impressionada com a quantidade de gente participando do processo seletivo, porque é a primeira vez que ela participa de algo desse tipo. Por outro lado, é a quinta vez que Cry tenta, por dentro ele pondera que os caçadores com talento sobem rápido nos ranks e ganham a vida, mas os que não tem precisam se agarrar as poucas chances que tem e tentar até conseguirem. Ruda questiona qual é aquele grupo mais chamativo com roupas brancas, e Cry explica que são os Ark Brave, filhos do Espírito Santo, os mais fortes dentre os clãs que estão recrutando. Eles conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. O homem seitado se chama Ark Rodin, o relâmpago prateado, líder do grupo. Sendo um caçador nível 7, ele pode garantir o sucesso de qualquer um que for recrutado, mas até onde se sabe, ele nunca aceitou ninguém novo nesse tipo de evento. Dito isso, a garota quer saber sobre a mesa no fundo, porque não tem ninguém. Cry responde, então o homem que ofedeu Runa do lado de fora, cujo nome é Greg Zangief, aparece de novo contra a vontade da garota e explica que aquela mesa pertence ao grupo que criou o First Step, e eles são o Straj. Cry lembra que os Straj são jovens que vieram para a capital uns anos atrás, e são repletos de talento, por isso são considerados um dos grupos mais fortes atualmente. O nome oficial do clã é Strange Grief. Curiosamente, eles são um grupo formado pelos amigos de infância dele. Greg comenta que os Straj vão aceitar novos membros depois de muitos anos, por isso que o lugar tá cheio, mas que a presença desse clã é apenas um boato e nada foi confirmado. Contudo, sendo rumor ou não, um guerreiro invade o recinto com uma arrogância descabida e garante que vai entrar para os Strange Grief, e que não tem tempo para perdedores. Ele garante que será o caçador mais forte que existe, porque já tá no nível 4, e tava pensando em permitir que o grupo mais forte recrute ele. De repente, uma garota chamada Tino chega para colocar o pivete em seu devido lugar. Um membro da Ark Brave tenta parar ela, mas a garota tá empenhada em fazer o que sua irmã faria, se estivesse ali. A propósito, Tino afirma que ela é quem merece entrar na Strange Grief. Um membro da Ark Brave lembra que o vice-mestre mandou ela parar de arranjar confusão, porém Greg bota mais Linha na fogueira ao mobilizar a rapaziada e criar um ringue improvisado no meio do salão. Antes que a chapa esquentasse, Cry chama a Ruda pra cair fora. Nisso, a luta começa com a espada chimbuindo fogo em sua arma e atacando, mas Tino ignora ele completamente e desfere um chute na parede em frente a Cry, derrubando ele no chão e impedindo sua fuga. Por algum motivo, ela chama ele de mestre e questiona quanto tempo ele tá ali, rodindo as boas-vindas ao garoto, que na verdade é o mestre do clã Strange. Estando na era de ouro dos caçadores, a capital Zebrodia foi capaz de revelar um dos talentos mais brilhantes dos últimos tempos, um homem que tá acima de todos os outros, o caçador de tesouros nível 8, Cry Andrei. Esse é um conto épico, cheio de glória e sofrimento, de como Cry se tornou líder do grupo que fundou na infância, e que hoje é o mais forte da atualidade. Parte da história começa há alguns anos, quando os Strange tinham acabado de chegar à capital, mas já estavam batendo recordes ao terminar cofres de tesouros pra iniciantes. Certo dia de expedição, Cry tava desligado demais pra perceber a chegada de um monstro que quase matou ele, mas um companheiro acabou salvando ele num momento crucial. Todos os membros dessa equipe tinham o mesmo sonho de virarem caçadores de tesouro, mas embora os outros cinco fossem talentosos, Cry não passava de um cara comum e sem muito brilho. Se tivesse ficado com eles, Cry acha que iria começar a atrapalhar a qualquer momento, mas como seus amigos eram legais demais pra admitir isso, ele resolveu tomar essa decisão por conta própria de deixar o grupo. Naquele dia, por mais que Andrew quisesse partir, o espadachim ruivo convidou ele a ser o líder do clã, e todos os outros amaram a ideia. Em outras palavras, a partir daquele momento, Cry Andrei virou o chefe do grupo dos seus amigos de infância superdotados, sempre desejando poder se aposentar da sua vida de caça. Ao escutarem o Ark Rodin se dirigindo ao garoto como mestre da First Step, Ruda e Greg mal podem acreditar que isso é real. Ark chega no garoto pra comentar que é só ele mesmo pra chegar atrasado num evento como esse, enquanto Tino impede a chegada do sujeito, acusando ele de ser um bonitinho falso. Era procurar e estar observando a multidão de dentro, mas nem o uniforme ele tá usando. Como dormiu demais, não teve tempo de se aprontar. Na cabeça do chefe, não só o Ark é teimoso, mas nenhum membro do clã dá ouvidos a ele. Tino Shade, por exemplo, é tão cabeça dura quanto. Além de uma caçadora nível 4, filiada a Pegada, ela também é aprendiz da amiga de infância de Cry, Alice. Enfim, Cry pergunta se Ark aceitaria um novo membro, caso ele dissesse que alguém tem potencial. E quando o Ark confirma que sim, o bar inteiro vai à loucura com a expectativa, menos os próprios membros da Ark Brave, porque eles não querem saber de mais gente na equipe e deixam isso bastante claro diante da novidade indesejada. Sem ser chamada na conversa, Tino ressalta que seria uma honra ser escolhida, mas que ela já decidiu que seguiria apenas o mestre, portanto, seguir o bonitinho falso é meio complicado. O moleque com espada de fogo se aproxima com a mesma marra, mesmo depois de ter passado vergonha na luta. Mas Cry se mostra interessado ao perguntar o nome do garoto. Ele responde que se chama Gilbert Push, a lâmina do purgatório. Cry reflete que esse moleque não vai ser útil agora, mas que será quando for treinado por Ark. Na verdade, ele é péssimo de julgamento, e qualquer um ali que ele puxasse seria na sorte. Por isso, Chuto Baldi recomenda Gilbert para o Ark, mas sob uma condição. Dito isso, Cry questiona o que Gilbert acha que é mais importante para um caçador, mas ele mesmo responde que é nunca perder. Se falta força para um caçador, o resto do grupo dele fica em perigo, então o candidato deve mostrar a habilidade de não ser derrotado. E caso vocês estejam pensando que isso é impossível, o próprio Cry Andrew jamais sofreu nenhuma derrota em toda a sua carreira, o que é verdade, mas porque ele nunca teve em uma luta. Só que essa última parte ele deixa para lá. Seja como for, Cry ergue um dos seus anéis e promete recomendar para Ark Brave qualquer um que pegar esse tesouro. Dito isso, ele joga um anel no chão e Gilbert se prepara para agarrar. Porém, Tino dá um chute na cara do sujeito. Então o cara deixa o acessório cair e quase morre diante do poder do chute. Sem demorar, o resto do bar inteiro cai na trocação em busca do anel, menos Ruda e Greg. Como quem não quer nada, Cry se despede da dupla, coloca seu capuz e foge dali na maior calma, à medida que o bar inteiro vem abaixo com a treta do lado de dentro. Um dia depois, o líder da Stradge estava nas manchetes dos jornais após a confusão no recrutamento da Ark Brave. Ele pergunta para sua vice-mestra do clã, que carregava o jornal, se algum civil foi ferido. Porém, Eva Renfield afirma que não, mas a Associação de Aventureiros quer resolver essa bucha. Sem muito saco para isso, Cry questiona se Ark Rodin leu essa matéria. Então Eva conta que ele leu e riu. Então o chefe manda botar o conserto do bar inteiro na conta do relâmpago prateado. A Lady manda ele ir na Associação dos Aventureiros. Escutando isso, Eva reclama que o chefe depende demais do Ark, ainda mais porque a Associação pediu para o Cry ir pessoalmente. De fato, Cry sabe bem que o Tenente Gark não vai deixar isso barato, por isso resolve ir até lá, mas não sem antes uma escolta e um disfarce. Ao dizer isso, ele separa o Ivers Face para levar uma máscara da alteração que permite ao portador ter qualquer rosto que ele quiser, e baixa que ninguém vai simplesmente atacar o chefe a essa hora. Então o jovem acaba deixando de drama. Pouco tempo depois, já na Associação de Aventureiros, de frente para o Gark Welter, gerente da Associação dos Aventureiros de Zebrudia, Cry Andrew se ajoelha desesperadamente para pedir perdão por todo o dano que causou, argumentando que depois que a treta começou, o negócio era deixar rolar, porque não tinha mais como voltar atrás. Mas pelo menos nenhum civil saiu ferido, o que é o mais importante, já que uma tonelada de tijolos não são nada, mas uma vida vale tudo, e nenhuma foi perdida. Além do mais, Cry é amigo de longa data do dono do bar, por isso o cara vai perdoar geral. Por último, fora de contexto, o garoto assume em pânico que adoraria um sorvete. Dito isso como uma forma de punir o comportamento do infrator, Gark passa para ele um livro com missões que são constrangedoras demais, ou chatas de tão fáceis, ou ridiculamente difíceis. Por conta dessas características, esse tipo de trabalho é conhecido pelos caçadores como pagar castigo, e o garoto deve escolher um trampo. Sendo assim, Cry procura algum trabalho fácil no livro de missões para passar para o Ark, então escolhe uma missão de resgate de nível 3 chamada Coleta de Ossos. Após a partida dele, Gark e sua companheira comentam que o líder da Estrage não mudou nada, e que ele nem deve ter percebido que pegou o trabalho mais perigoso. Ao chegar em casa, Cry fica tão frustrado ao saber que o Ark não estava por ali, que ignora completamente o fato da Tino estar tentando mostrar que pegou o anel do desafio. Após certa insistência por parte dela, o garoto dá os parabéns pela conquista e questiona se a garota está livre. Tino responde toda empolgada que sim, mas ao perceber que Cry empurra uma missão para ela, a moça corre dali. Diante disso, o líder puxa sua corrente de lobo que forma a Silver, então o homem manda a corrente ir atrás da Tino. Sem demorar, Silver subjuga a pobre coitada, então ela confessa que só queria tomar um sorvete com seu chefe, mas que agora vai ter que se meter num sequestro de 5 pessoas, mesmo sendo nível 4. Mas ela não vai sozinha, porque Cry acaba de recrutar um grupo improvisado com Gilbert, Ruda e Greg para acompanhar Tino até o ninho do lobo branco. Voltando 6 anos atrás, o clã mais poderoso da região, que ainda nem tinha nome na época, chega na Associação de Aventureiros para registrar o grupo. Cry, como sempre, tenta desmotivar o grupo a seguir em frente e nem quer entrar, mas seus colegas não querem saber de desistência a essa altura do campeonato. Com sua autoestima em dia, ele afirma que só vai atrapalhar a equipe, porém seus amigos querem o moleque como líder de qualquer jeito e não vão dar para trás agora. Mas já que o Cry estava de palhaçada, o mais ousado do grupo toma a frente com o pé na porta, entrando na associação com a maior marra e se auto-intitulando Luke Seacol, o melhor espadachim do mundo. Ao seu lado, Lee Smart pede para o rapazão tentar roubar os holofotes para si, então se apresenta humildemente como a lâmina mais poderosa do universo. Em seguida, Luke explica para um funcionário que ele é o mais incrível de todos, porque como já diria Cry, quem é forte de verdade não escolhe arma. E se Luke usa uma espada de madeira, certamente ele é o mais sinistro. Sem ter onde enfiar a cara, tudo que Cry mais quer é que o ruivo delinquente pare de mencionar ele dessa forma para os outros. Seja como for, está na hora do garoto registrar o nome e símbolo do clã, então a recepcionista passa um papel para o líder dos novatos. Segundo ela, o nome de uma equipe representa o espírito dela. Como a molecada nem tinha pensado nesse detalhe, isso significa que Cry vai ter que inventar alguma coisa de última hora. Na cabeça dele, essa é a oportunidade perfeita para escolher um nome bem avacalhado para o povo desistir dele como chefe. Sendo assim, ele desenha uma cabela estranha e bota o nome do time de Strange Greeth, que em português significa estranha tristeza ou estranha aflição. Absolutamente todo mundo do time achou esse nome bem ruim. Então Cry usa isso como argumento para provar sua falta de capacidade para ser líder. Mas assim que ele ameaça deixar o cargo, todos os amigos voltam atrás e decidem adotar o nome como se fosse a coisa mais genial que existe. Resumindo, assim foi o nascimento do clã da Strange. Voltando ao dia atual, Greg fica sem palavras ao descobrir que de fato aquele garoto magrela e de expressão modificada é o próprio mestre do clã das pegadas, conhecido como Mil Truques. Ao escutar esse nome, Cray Andrew reflete que foi o segundo apelido que recebeu como líder da Strange, porque os caçadores de tesouro mais prestigiados costumam receber nomes especiais na associação e viram ídolos. Mesmo com todo mundo dizendo, Gilbert Bush simplesmente não se convence que esse moleque é tão incrível, e tão tino, que não ia com a cara do pivete, começa a reclamar com o chefe que não vai conseguir trabalhar com esse espadachim tromiqueiro. E por falar em falso, o próprio Kai se considera o sujeito mais falso de Zubredia, porque se tem uma coisa que ele não é, é o mais forte da capital, como dizem por aí. Mas isso é culpa dos seus colegas de clã que viviam com a boca no trombone dizendo aos quatro ventos que a Strange Griff é a última bolacha do pacote. Enfim, Cray quer saber se os convidados topam entrar nessa missão, e Gilbert é o primeiro a responder que isso tudo não passa de uma piada, porque um peso morto desse estar no nível 8 é uma afronta. Greg tenta avisar que o cara tá comprando briga com quem não devia, mas o espadachim não quer saber de ninguém pôr no regra sobre ele. Sendo assim, Cray não demonstra o mínimo interesse nessa discussão, e tira o Gilbert da missão. Dito isso, ele pergunta se Greg e o Ruda estão dentro, o que eles confirmam. Gilbert fica irado com essa situação e quer que o mestre da Strange implore pelo visto, mas Cray não poderia estar ligando menos pela recusa do cara. Assim, Cray pede pra Tina avisar se precisar de alguma coisa, então ela aproveita pra avisar que precisa do mestre, mas ele deixa claro que isso não vai rolar. Com tudo resolvido, Andres se vira pra ir embora, porém Gilbert posta o desafio mil truques e caso perca, vai acompanhar o grupo. Cray avisa que a líder do grupo é Tina Shade, portanto ela é quem ele vai enfrentar. Sem papas na língua, Tina avisa que vai executar a punição divina contra Bush usando sua envergadura sensacional que ela desenvolveu com muito treinamento. Já que a mulher tá se achando, o espadachim promete não pegar leve, e desafia a Cray assim que vencere ela. A última coisa que Cray deseja é lutar, obviamente. Porém Tina chama a atenção do desafiante pra avisar que ela é do mesmo nível 4 que Gilbert, mas ainda é lixo perto do mestre. E pra deixar a disputa ainda mais empolgante, a garota larga suas armas e decide enfrentar o oponente na base do soco. Cray avalia que Tina deve dar conta desse moleque abusado, mas que a espada que ele usa, a lâmina do purgatório deve equilibrar a disputa ou até virar o jogo a favor dele, dependendo das habilidades que o usuário apresentar. Contudo, Gilbert segue os passos da adversária e abre mão da sua arma na mesma moeda. Tina avisa que vai tomar um sorvete com o mestre depois que destruir esse cara, mas Cray não parece muito empolgado com o convite. A Ladina faz birra pra conseguir o que quer, então o chefe volta atrás só pra não ficar de cabeça cheia. Motivada, agora Tina tem a desculpa perfeita pra lutar como se não houvesse amanhã. E com esse emente, ela parte pra cima de Bush com uma velocidade surpreendente. Gilbert escapa por um 3 da mãozada, mas sobre a pernada que veio depois, nada pôde fazer. Por isso ele leva a primeira surra do dia. Obestinado, o rapaz não desiste e ataca a garota, mas ela não mostra um pingo de dificuldade ao escapar do golpe e zoa o moleque por ele ter desafiado seu mestre. Ainda que parecesse totalmente entregue, Gilbert dá a volta por cima e recupera o controle do corpo, então Shade dá um tapa no pescoço do cara e acaba com o cortado. Ou era isso que todos pensavam, porque mesmo que os demais já tenham dado o espadachim como vencido, ele cava uma memória antiga pra se lembrar que nasceu pra ser caçador. Desde bem novo, ele superava até alguns adultos na habilidade com a espada, e não demorou até crescer ao ponto de ir pra capital e tentar sua vida na carreira que tanto desejava. Logo, ele já tinha um grupo formado e vendeu vários cofres do tesouro, e esse desenvolvimento gerou uma sensação no rapaz que ele é invencível. Agora, diante dos fatos, ele volta pro mundo real ao ser chamado pela sua rival. Segundo ela, é melhor ele usar a espada se quiser ter alguma chance. Gilbert se recusa, então ela avisa que o orgulho não serve de nada se você estiver morto. Querendo ou não, o espadachim concorda, e a verdade é que ele não quer aceitar que é mais fraco que o oponente. Cry intervém e comenta com Gilbert que eles dois são parecidos, porque assim como Bush largou seu último grupo por causa da diferença de força entre ele e os demais membros, Cry também passa por isso, mas no caso dele, ninguém ficou pra trás. Ou melhor, não deixar ele ficar pra trás, por mais que quisesse, mas Cry deixa isso quieto. Escutando isso, Gilbert fica impressionado por achar que Cry é benevolente, mesmo com o clã mais temido da capital, por isso passa a ver o Miltrox como uma entidade. Em meio a isso, o Andrei toca a espada do derrotado, identifica o dano elemental e alcance de ataque aprimorado, e comenta que é uma arma simples, mas boa, por isso o espadachim deve tratar ela bem. Ao ver que aquele homem usou sua espada bem melhor que ele, alcançando uma chama que ele jamais alcançou, mesmo possuindo ela há anos, Gilbert Brush grita que isso não é possível e chama o líder da Strange de monstro. Na sequência, Cry Andrei nos conta que o material de mana é considerado a substância fundamental do mundo, mas apesar de estar em toda parte, não pode ser vista a olho nu. Os cofres de tesouro são um fenômeno em que lias espirituais e outras forças condensam o material de mana, manifestando assim mundos alternativos limitados e baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. As regras que regem esse fenômeno são estudadas em vários reinos, mas ainda não foram totalmente compreendidas. O Ninho do Lobo Branco é um desses cofres de tesouro. Ele originalmente era habitado por monstros lupinos, chamado Silver Moon, mas eles foram extintos pela caça descontrolada pelos seus pelos. Depois o cofre apareceu, junto com um fantasma ensanguentado em formato de lobo. Após ler essa matéria no jornal, o jovem fica com um certo medo e ressalta que um cofre de tesouro, que é um reflexo vingativo da história, é um pouco demais. Iva Denfield argumenta que foi o próprio Cray que colocou o grupo nessa situação, mas ele garante que seus enviados têm nível para superar esse obstáculo, porque o cofre é de nível 3 e eles serão 4 pessoas, fora que a Tina vai junto. A propósito, o garoto agradece pela mulher ter contado para ele que Gilbert Bush tinha saído do grupo, porque ele conseguiu usar isso na hora certa. Deixando esse assunto de lado, a vice-mestra do clã menciona que o mestre deu um showzinho com uma relíquia na sala de treino, e ele responde que essa foi fácil de controlar, até porque o Gilbert conseguiu usar um pouco, mesmo sem conhecimento. Por falar nisso, o Cray adora colecionar relíquias, com seus poderes e formatos dos mais variados. A propósito, ele adoraria saber se Bush venderia a lâmina do purgatório. Escutando isso, Iva perde a paciência e ressalta que o chefe já tem várias relíquias parecidas com aquela espada, e ainda por cima, ele pegou até um empréstimo de citri por conta de dívidas. Mesmo que ele receba uma comissão igual entre todos os membros da Strange, o clã não produz dinheiro infinito. Sem graça, Cray procura um argumento para rebater, mas só consegue lembrar que precisa de alguém para recarregar suas relíquias. Por isso, ele vai até dois aliados, e enquanto a mulher fazia o recarregamento, o homem contava que um fantasma com formato de lobo apareceu perto do ninho do lobo branco, e destruiu uma caravana inteira com escolta nível 3. Cray acha que seus enviados vão cuidar disso sem problemas, mas o homem salienta que os fantasmas por lá têm ficado mais fortes. A mulher complementa que o Rudolph Daval, um poderoso lanceiro nível 5, também deu as caras por lá. E Cray lembra que esse cara está na lista de procurados no trabalho que ele pegou na guilda. Com medo dessa missão fracassar, o líder espera que Gilbert tenha recarregado a lâmina do purgatório. E por falar na equipe que já está a caminho do ninho, Tino não melhora o ambiente ao revelar que deixou um testamento antes de partir, porque seu mestre enviou ela para essa missão. Quer dizer que não vai ser nada fácil. De toda forma, ela acredita que Andrei jamais daria para ela um grupo aleatório. Por outro lado, todos os membros do grupo sem ser a Tino acham que essa equipe formada é a mais aleatória possível. De todo jeito, Gilbert topou o trabalho porque o meu troco sabia até o motivo dele ter saído do grupo antigo. Então Tino explica que aquele cara é um gênio da dedução, e possui um vasto conhecimento sobre a capital e seus arredores. Por isso, com certeza, deduziu esse fato a partir das falas de Gilbert. Bruda duvida bastante disso. Mas Greg calcula que apenas uma mente metódica como essa pode ter calculado friamente aquele episódio do bar. Aproveitando esse discurso, Tino reforça que o mestre calculou tudo para que a missão corresse bem, e sem maiores sustos, e que jamais enviaria um grupo para a morte sem pensar. E falando no diabo, após ter enviado um grupo para a morte sem pensar, Cry decide chegar neles a tempo de mandar todos abortarem a missão. Voltando a Ikeip, eles mal chegam e já dão de cara com o fantasma de espada e escudo, no nível bem acima dos humanos. Enquanto isso, Cry procura por relíquias no meio de uma bagunça sem fim. Eva briga com ele por estar levando um citrislime, que é proibida pelas leis imperiais. Mas o garoto não pode perder tempo e vai ter que apelar. Sendo assim, ele voa com essa relíquia quebrada e desregulada, que pode fazer desse voo do jovem o último em sua vida. Anos atrás, na época do fundamento do Strange Grief, fazia uma semana que o clã tinha começado a operar na capital de Zubredia. E Gilbert já estava bravo porque sua espada divina suprema, batizada por ele de Lâmina do Testamento, acabou quebrando como se fosse apenas uma varita. Outros membros invejosos disseram que seria difícil enfrentar fantasmas com um pedaço de pau. Enquanto Tino Shade comenta que não esperava achar um ciclope num cofre de nível 1, porque esses monstros são do nível 4. De olho na conversa, um cliente embriagado da taverna abordou o grupo chamando os moleques de novatos, porque jamais um ciclope apareceria na caverna dos goblins. E mesmo se tivesse aparecido, os pivetes jamais teriam sobrevivido. Quanto a esse assunto, duas membros do clã se aproximaram do bêbado e mostraram um ciclope. Diante do escândalo do aventureiro, Cry reflete que foi por isso que ele não queria trazer esse bicho. Voltando ao dia atual, Gabor Posh corta um lobisomem pela metade com sua espada. Exausta com a luta, Rhoda reclama que esse tipo de monstro jamais apareceria num cofre de nível 3. Da mesma forma, Greg não entende o motivo da Lâmina do Purgatório não ter pegado fogo nessa batalha. Então o dono dela explica que a espada tá sem mana, e que ele não consegue carregar sozinho. Rhoda começa a achar que seria melhor recuar por enquanto, e Greg complementa que de fato as circunstâncias são diferentes do explicado. Até porque nessas condições, o grupo que eles vieram salvar já deve até ter morrido. Após escutar a opinião de todos, a líder Tim Shade decreta que o plano não será alterado. Ansioso, Greg questiona se a prioridade não é sobreviver. Mas Tino ressalta que eles não vieram até ali pra coletar monstros, e que as pessoas que vieram buscar ainda estão vivas. Na verdade, eles estão executando uma estratégia perfeita de nível 8, porque a decisão do mestre é absoluta, e esgotar a mana da Lâmina do Purgatório com certeza fazia parte do plano. Então o grupo segue em frente até o ninho do Lobo Branco, onde lobos humanoides carregavam arcos e armas de fogo. E isso faz Greg acreditar que aqueles que eles derrotaram lá atrás não eram aleatoriamente fortes, e sim que todos são habilidosos nessa alcateia. Tino conta que esse ninho foi criado pra abrigar os lobos da Lua de Prata que viviam ali originalmente. Gilbert se apressa pra entrar logo e resolver a situação, porque se eles conseguirem resolver os lobos com arco e armas de fogo, o resto será muliza. No entanto, Tino manda o cara não meter os pés pelas mãos, porque como líder, o dever dela é garantir que todo mundo volte vivo. Dito isso, ela define uma clara estratégia. Rudy e ela, que são ágeis, vão atrair o inimigo, então o resto ataca por trás depois. De muito perto, as armas de fogo não deverão ser um problema. Mesmo que o grupo caia numa situação de perigo, eles não deverão usar ninguém como escudo ou sacrifício. Enquanto isso, Cry rezava aos céus pra que pelo menos a Tino ainda estivesse viva, mesmo que todo o resto do grupo tenha sido usado de escudo. Voltando à equipe, Tino ressalta que o inimigo tá bem acima deles em termos de habilidade, mas eles têm um único ponto de vantagem, que é o trabalho em equipe. Não importa a força do oponente, eles não conhecem o conceito de cooperação. Dito isso, mais lobisomens armados surgem no recinto, e de pronto, o grupo já sabe como agir. Tino analisa que mesmo sendo uma equipe improvisada, a configuração não é ruim. Gilbert Bush pode até falar demais, mas é muito competente. Greg Zangief tem muita experiência, então colabora bem com os outros. Rudy não faz nada muito chamativo, mas como Ladina é especialista em localizar inimigos, e se não fosse por ela, Tino jamais poderia focar no combate. Com todos os detalhes da estratégia colocados em prática, Shade acredita que seu mestre é um verdadeiro deus de tão certo que tava. Enquanto isso, no meio da batalha, Gilbert fica avirado por achar que tava sendo subestimado pelo inimigo. Essa sensação faz ele ser jogado até uma memória antiga, onde ele acreditava que tava passando pela mesma coisa ao ordenar que seus subordinados tenham mais garra. Porém, os demais membros da equipe não conseguiam acompanhar o líder. Então Gilbert desiste e deixa a equipe naquela mesma hora. Afinal, pode até ser que eles estivessem se esforçando, mas a diferença entre eles foi só aumentando com o tempo. O garoto era repleto de raiva naquela época. E só agora entende que aquelas pessoas estavam dando tudo de si, e ele nem considerou como eles se sentiam. Agora, lutando lado a lado com outras pessoas, ele já atingiu o nível de maturidade que o fez perceber que trabalhar em equipe é sempre melhor. Após mais uma vitória, a equipe segue em frente no ninho do lobo branco, até uma região estranhamente mais ampla do que as anteriores. Tino coloca a mão na parede e sente uma presença, mas não eram as pessoas que eles vieram salvar, e sim o chefe do ninho, provavelmente. Greg questiona se seria melhor eles fugirem, mas Tino ressalta que eles chegaram até ali sem sofrer nenhum arranhão, então deve conseguir lidar com o chefe. Ainda assim, Greg fica apreensivo, então Shade comenta que ele é cauteloso demais pra quem tem essa cara de mal, e que missões seguras não fazem ninguém se desenvolver, afinal ter cuidado é bom, mas às vezes é preciso chutar o balde. Quanto a isso, Greg admite que a garota não tá completamente errada, porque quando o caçador chega ao nível 4, ele é capaz de ganhar a vida só de completar cofres abaixo do seu nível. Sempre que acha que não conseguiria vencer, Greg parava de encarar seu inimigo, e isso é uma clara influência de ver vários dos seus amigos morrendo. Sobre isso, Tino responde que apesar de Greg ser um caçador há muito tempo, ele veio ao primeiro passo justamente pra mudar isso, e esse também é o motivo do mestre ter colocado ele no grupo, senão não faria sentido do Cry ter escolhido alguém que mal conhece. Na verdade, Cry queria salvar cada um ali em presente, ou seja, o mestre é um deus, e de forma nenhuma ele teria montado esse time de forma aleatória, porque jamais se prestaria esse papel ridículo. Tudo que ele faz é calculado e deve ir de encontro com seu plano infalível, que sempre é cirurgicamente executado através de cálculos complexos. Em outras palavras, Shade repete mais uma vez que Cry Andrei é um verdadeiro deus. Sobre isso, Ruda adoraria saber por que foi escolhida pra entrar no time, então Tino fica sem saber o que responder. Por isso, analisa a garota em busca de uma resposta, logo ela percebe que o motivo é óbvio. Ruda é muito bonita. A novata ameaça a resmungar, porém a líder não quer mais saber de papo furado e chama o resto do grupo pra prosseguir a jornada. E por falar no deus frio e calculista, Cry começa a entrar em desespero por não fazer ideia de onde o grupo que ele mandou tá. Fora que a relíquia que ele tá usando pra voar é basicamente um avião sem freio, o que certamente é perigoso. Porém, mesmo aos trancos e barrancos, ele consegue invadir o ninho do lobo branco sem querer. Enquanto isso, Tino Shade e os demais enfrentam o chefe da masmorra, um lobo branco gigante. Quando o primeiro ataque do inimigo é lançado, todo o grupo recua com uma visível apreensão no olhar, porque não tem como dizer que esse lobo não é poderoso. Diante disso, se inicia uma certa relutância e desorganização na equipe, que fica dividida entre agir e fugir. Shade analisa que o chefão não usa capacete, e que esse deve ser seu ponto fraco. Provavelmente esse é um dos mil desafios do seu mestre Cry, então ela precisa se certificar que vai superar o teste. Conhecmente, ela ordena que Gilbert bloqueie um dos golpes do lobo, porque daí ele cuida do resto. Então Gilbert avança e põe sua espada contra aquele peso avassalador do machado da fera, segurando ela por um tempo. Greg ataca uma das pernas dela, porém ela consegue arremessar o guerreiro pra longe com a pata dianteira esquerda. Tino avança sem medo contra o oponente, deixando Ruda admirada com aquela determinação. Greg acaba de perder sua espada, porque ela levou uma machadada e teve sua lâmina partida. Vendo que um segundo golpe contra o grandão seria aplicado, Ruda corre pra salvar ele e acaba empurrando o homem na hora que seria atingido. Tino Shade aproveita o momento pra escalar o cabo do machado do lobo e chegar até a cabeça dele. No salto pra aplicação do golpe, ela sofre um arranhão severo, mas consegue manter seu cálculo e fincar a espada na criatura, derrotando ela de uma vez por todas. Após a vitória, Shade nota que sua ferida foi bem grave, mas ela tinha uma poção de cura pronta pra ser usada, o que alivia a situação. Greg lamenta sua espada ter quebrado, mas Gilbert acha melhor ele agradecer por não ter sido sua cabeça no lugar dela. Enfim, o grandalhão agradece a Ruda por ter salvado ele e, em seguida, lembra que só falta fazer o resgate. Então Tino entrega sua espada pro homem, já que ele ficou sem, até que uma lança gigante é arremessada contra a líder e por muito pouco não atravessa o peito dela. Quando o grupo se dá conta, quatro lobos brancos gigantes começam a surgir, iguais aos que eles achavam seu chefe da masmorra. Nessa hora, até Tino sente a pressão, e entende que seu mestre colocou eles numa provação difícil demais. Diante disso, ela manda todos fugirem pela passagem mais próxima à direita, porque lá é um caminho estreito e que vai dificultar os movimentos do inimigo. Porém, um dos lobos bloqueia a passagem até lá. Então Greg pede pra Tino e Ruda escaparem por esse mesmo caminho por serem ágeis, enquanto ele e Gilbert se sacrificam pelo grupo. Contudo, a líder reforça que ninguém deve ser sacrificado, portanto, manda cada membro mirar nos olhos dos lobos, e organiza a equipe pra uma nova investida. Sem demorar, a linha tava formada pro ataque, e Gilbert puxa a fila ao se apresentar primeiro pra morte. Com sua espada, ele bloqueia um ataque de um lobo, com Greg atacando em seguida. Mas os dois são arremessados pra longe. Ruda atira shurikens contra o olho de outra fera, mas a criatura consegue fechar eles na hora. Já Tino prepara uma habilidade que desenvolveu há algum tempo, sob a tutela do Cry, utilizando um acessório que desperta um forte brilho que atinge a vista de um lobo. Feito isso, Gilbert aproveita pra atacar, mas mesmo cego, o lobo consegue arremessar ele contra a parede com força. Tino repreende a si mesma por ter tido uma estratégia ruim, e colocado o membro do grupo em perigo. E agora tudo tava perto do fim, porque a equipe tá cercada e sem mais recursos pra lutar. Nesse instante, Cry chega na cena sem querer, já derrubando um lobo com seu vôo insano que pegou o monstro em cheio. Os demais lobos ficam receosos de atacar após presenciarem tamanha força, mas um deles decide avançar com sua espada. Porém, com um dos seus acessórios, Cry bloqueia o golpe, e com o outro dispara projetos que derrubam a criatura. Tendo 17 anéis de segurança, Cry é capaz de fazer bastante coisa em batalha, mas só quer saber de ir pra casa logo, mesmo que nem ache as pessoas que precisa resgatar. Pra resolver a situação logo, ele joga seu pingente de cordão pro alto e explode com um anel, criando uma distração pro seu grupo fugir. Logo, todos estavam batendo em retirada. Embora Tino tivesse ferido e mais lenta que os demais, Gilbert reclama da lentidão, porém Rhoda ressalta que o líder do grupo tá ditando o ritmo pra Ladina ferida. Porém, na verdade, Cry tava correndo o máximo que podia. Mas ele é tão lento quanto a garota machucada. Achando que tava sendo considerada pelo mestre, Tino se lembra que essa bondade dele sempre foi uma das suas características. Há muito tempo atrás, quando a Ida era uma criança, ela tava em apuros contra dois caras, até que a Strange Grief apareceu pra salvar ela. Desde então, ela quis se tornar como eles. Após se distanciar dos lobos, o grupo dá uma parada. Então Cry usa outra relíquia pra curar Tino de seus ferimentos. Gilbert analisa com certo desdém que esse cara só usa item pra tudo que vai fazer. Porém, Cry não dá a mínima pra isso. Depois, ele segue um rumo sob a liderança de Cry Andrei, que não faz a menor ideia do que tá fazendo, muito menos de onde é a saída dessa situação. Anos atrás, quando ele ainda era uma criança, sempre pressionava seus parceiros de clã com a quantidade de relíquias que tinham sob seu poder. Sempre tendo sido fã desse tipo de item, ele fazia questão de guardar dinheiro pra comprar quantos dessem. Liz perguntou se o Cry vai usar alguma que combine com ela, mas Loki achava que isso seria injusto, porque o líder deveria usar relíquias que beneficiassem todo o grupo. Tino comentou que agora vai valer a pena o líder ser acumulador, porque finalmente ela vai ser recompensada por bancar a bateria pra eles. Liz queria saber que a relíquia era uma que ela tinha em mãos, então o dono explica que é uma bolsa mágica capaz de carregar bem mais itens do que se pode imaginar. Tino imaginava que essa bolsa foi bem cara, mas pelo contrário, Cry explica que foi muito barata porque nela só dá pra guardar chocolate. Com isso, Tino percebe que não existe algo mais inútil do que isso. Liz chama atenção do líder ao mostrar um bracelete que ela adorou, mas logo é jogado no chão duas vezes sem conseguir reagir. Sem graça, Cry explica que esse é o anel do labirinto, que bagunça todo o seu senso de espaço quando colocado. Loki Saikol ficou amarrado numa espada, então Cry conta que ela é amaldiçoada. Dito isso, Loki foi tomada por um desejo insano de matar pessoas. Depois desse tipo, as relíquias perigosas foram felizmente transformadas em itens de treino pra Loki e Liz. Voltando ao presente, o grupo atual de Cry caminhava entre os corredores estreitos do Nio do Lobo Branco. Cry percebe que esses corredores se dividem continuamente, o que significa que não importa o quanto você ande, tudo sempre parece igual e não dá pra saber onde você tá. Pra piorar a situação, por algum motivo, Cry tá andando na frente como se pudesse guiar a equipe de alguma forma, sendo que as Ladinas são a Tino e a Ruda. Nesse instante, Cry olha pra trás disfarçando, então todos fazem o mesmo. Na verdade, ele queria ver se a Tino iria olhar pra cara dele de volta, porque ele tá preocupado dela tá odiando ele a essa altura por ter sido jogada nessa missão louca. Como a garota olhou pra trás junto dos outros, o cara começa a achar que ela não quer mais falar com ele e todo tipo de neuro envolvendo isso. Pensando nisso, por mais que ela sempre tenha dito que adora ele, parece que Cry pisou feio na bola e terá que pedir desculpas de joelhos. Nisso, Gilbert pergunta se eles estão indo pra saída, então Cry volta a olhar pra trás e carrega todo mundo no mesmo gesto. Por dentro, o líder reflete que é lógico que eles estão indo pra saída e que eles só não sabem o caminho até lá. Tino avisa o espadachim que descobriu o plano do mestre, faz parte do treino e revela que eles nunca tiveram andando em direção à saída. Dessa vez, até o Cry fica surpreso, então ela complementa que conferiu o mapa antes de sair e tem alguma noção dos caminhos dessa caverna. Quanto a esse trajeto, não importa o quanto insistam nele, eles jamais vão chegar à saída por ali. Se quiserem sair, eles devem voltar até a câmara do chefe. Ao escutar isso, Cry descobre que estava dando mancada, ainda mais porque nem sabia que aqueles lobos gigantes eram os chefes. Agora é a vez de Ruda perguntar pra onde eles estão indo, por mais que entenda que faz parte do plano. Porém, Cry permanece em silêncio, já que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Na verdade, ele simplesmente queria que todo mundo não estivesse agindo como se dependesse dele. Seja como foi, ele prossegue a caminhada em silêncio. De repente, após Cry fazer uma curva na frente, os outros membros ficam fascinados pelo que tinha no caminho contrário. E Tino volta a repetir que tudo que seu mestre faz é por um motivo. Dito isso, todos saem correndo na direção oposta pra onde Cry virou. Confuso, ele vai até lá pra saber o que está acontecendo e descobre que os soldados que vieram resgatar estão naquele corredor. O líder dos soldados, Rudolf Tavolt, agradece aos recém-chegados por terem vindo ao resgate dele. Então, Tino Shade dá todos os créditos pro seu mestre, porque ele sempre soube o que estava fazendo. Cry responde que isso pareceu mais uma coincidência. Então, Gilbert fica pensativo com essa estranha declaração do líder. Enquanto Greg ressalta que isso só torna ele ainda mais misterioso e indecifrável. Rud avisa que deu algumas poções pros feridos, mas que eles estão exaustos e precisam de comida. Já que é assim, Cry puxa sua bolsa que guarda chocolate infinito e distribui pros soldados. Gilbert pergunta como funciona esse troço, mas Cry diz que é segredo. Greg afirma que quando ouviu que os desaparecidos eram de nível 5, teve certeza que foi algum engano. Mas Rudolf revela que também foram pegos de surpresa, porque ninguém esperava que esses inimigos fossem tão fortes. Gilbert reconhece que os lobos são fortes, mas fica surpreso por eles serem capazes de subjulgar soldados nível 5. Contudo, Rudolf corrige que não foram os lobos que fizeram isso, e sim um inimigo que andava sozinho. Um fantasma pequeno com o rosto todo coberto por uma caveira, como se fosse a encarnação do rancor. Provavelmente, aquele fantasma deve ser a manifestação da maldição da lua prateada que ficou ali. Porque depois que os humanos exterminaram os lobos, seu ódio se acumulou dentro do cofre e se transformou nesse poder absurdo. Pelo menos, essa é a teoria que o Rudolf acredita ser a correta. Porque não imagina outra forma de explicar esse caso. Ele e seus homens até estavam confiantes, mas aquele fantasma parecia estar no mesmo nível do mil espadas. O maior espadachim da capital, que teve uma educação formal na espada com a lâmina sagrada. Um louco capaz de derrotar qualquer um com uma espada de madeira. Pensando nisso, Cry sabe bem que esse homem é seu amigo de infância e membro da estragre. E seu nome é Luke Sikol. Cry imagina que aquele fantasma seja forte. Mas acha exagero colocar ele na mesma prateleira do mil espadas. De toda forma, Luke não está ali. E Tino não é capaz de derrotar esse fantasma. Por isso, Cry lamenta não ter esperado pelo Ark. Enfim, ele sugere que todos devem ir embora antes de encontrarem essa criatura. Mas como a líder da missão é Tino Shader, todos devem respeitar a decisão dela. Tino responde que é um lixo comparado ao mestre. Mas Cry garante que isso faz parte do treino. E caso a Ladina precise de ajuda, ele vai ajudar. Na verdade, Cry só está de saco cheio de liderar e quer jogar essa responsabilidade nas costas de alguém. Mas de toda forma, Shader aceita o desafio. E concorda que o melhor caminho é sair dali o mais rápido possível. Após retornarem à jornada, Tino lidera todos a saída. Rudolph implora para ficar para trás e ganhar tempo, enquanto seus companheiros são levados de volta. Mas a líder avisa, que enquanto o mestre estiver presente, tudo estará bem e todos voltarão para casa em segurança. Elian, um dos subordinados de Rudolph, afirma que seu escudo ali é seu papel, porque seu superior só aceitou essa missão por conta dele. Ainda assim, Cry diz que eles podem resolver isso quando estiverem seguros na capital. Nesse instante, dezenas de uivos podiam ser ouvidos reverberando por toda a caverna. E Cry avalia que sobraram cinco anéis de segurança para ele. Então, na sexta vez, ele vai morrer de verdade. Para piorar, ele não tem mais relíquias para usar, e o anel de tiro não vai ser o bastante para impedir os inimigos de avançarem. Como se não bastasse, a Citrus Lime desapareceu, e a espada que estava amarrada na cintura dele caiu em algum lugar. Por essas circunstâncias, Cry Andrei se questiona se esse é o fim. Enquanto isso, um ser misterioso caminha entre os corredores nebulosos da caverna e se teletransporta para outro lugar. Em meio a tudo que está acontecendo, o grupo do Cry presume que alguma coisa muito grave vai acontecer. Então, Rudolph já se prepara pelo que está por vir. Cry se coloca à frente da Tino, e analisa que se usar o Night Hiker e virar um míssil humano, ele vai morrer uma vez, mas pelo menos consegue um ataque surpresa. Enfim, quatro chamas púrpura iluminam o recinto e mostram o tom falado fantasma. Na mesma hora, todos ficam espantados com aquela imponência transmitida pelo inimigo, e começam a tremer de medo. Por trás do fantasma, surge outro ser misterioso com sua espada. Então Tino começa a se desperdir para sempre do seu mestre. Enquanto Cry se pergunta o que a Lee Smart está fazendo ali. Sem demorar, quando o fantasma olha para trás, Lee se teleporta para o flanco dele e dispara um poderoso chute que isola um monstro para a parede. Feito isso, ela devolve a espada que o Cry perdeu e explica que veio correndo. Mas aí ouviu que o líder tinha ido até um cofre e ficou muito triste e envergonhada. Porque ela não consegue acreditar que Cry só era do tipo que se preocupa demais, e nem que sua própria aprendiz, Tino Shady, não consegue nem recolher o lixo direito. Enquanto diz isso, Lee agarra a Tino pelos braços. Gilbert tenta falar sobre isso, então Lee dá um chute no peito dele e avisa que está no meio de um pedido de desculpas. Em seguida, ela pergunta para Tino se foi incompetente no treinamento, ou se faltou ambição por parte da Luna. Após fazer esse questionamento de forma tranquila, a professora perde a linha completamente e xinga a Luna de tudo que é nome, afirmando que ela vai morrer na sarjeta antes de causar problemas para o Cry. Tino reage se ajoelhando e pedindo perdão por ser lixa e horrorosa. Então Cry resolve intervir, afirmando que a Tino mandou muito bem hoje na missão, e que Lee também está segurando muito bem as pontas. Escutando esse elogio do mestre, Lee fica atordo orgulhosa de si, e se alienta que tudo o que falta para Tino é ter vontade de morrer. Nisso, chega na área um lobo gigante portando uma arma que dispara alucinadamente contra os humanos. Então, Lee coloca sua máscara de volta e faz praticamente o tempo parar, ao ponto dela pegar uma das balas que voavam em sua direção. Quando o lobo termina de disparar, ela solta a munição no chão e fica a possessa pelo fato dos oponentes terem subestimado ela, ao ponto de acharem que podiam derrotar ela com essa arminha mishuruca. Depois, ela reclama que sua pupila ficou com medo dessa arminha de nada, e ela fica brava porque isso acaba com a reputação dela como mestra. Dito isso, ela solta para cima do lobo gigante e acerta um chute na cabeça dele que se arrasta até o chão, causando um rastro energético que explode de forma insana. No meio da explosão, a mulher grita que eliminar os inimigos da forma como você bem entende é a coisa mais divertida que existe na face da Terra. Feito isso, restava apenas o fantasma com sua espada, ele que ataca Liz com uma velocidade impressionante. Mas ela para a lâmina no meio do caminho, usando apenas uma das mãos e ensina para sua aluna que é isso que deve ser feito, e que um movimento desses não demanda nenhum tipo de esforço surreal. Depois, ela dá uma joelhada na barriga do fantasma e depois um soco que arremessa ele no chão. Segundo a membro do Strange Grief, é só matar seu inimigo que ele não te ataca, sempre atacando o oponente com tudo e arriscando sua própria vida. Enquanto passa os ensinamentos para a Tino, a professora chama ela de burra, ao ponto de fazer a garota chorar. No meio dessa surra, Cryo observa que esse fantasma não teria a menor chance contra o Mil Espadas, e que foi justamente os embates entre Liz e Luke que fizeram a Straga evoluir tanto. Hoje em dia, Liz Smart é mais rápida do que qualquer coisa nesse mundo, por isso ganhou o apelido de Sombra Partida. De volta à capital após a vitória, Gilbert Push anuncia que o Cryo pode ficar com a espada do Purgatório, porque ele vai recomeçar do zero sua jornada, e daqui a pouco poderá pegar balas no ar como a Sombra Partida. Sobre isso, Tino, Greg e Ruda não acreditam que será possível nem por um instante, mas o garoto só quer sonhar e ser feliz. Mas já que ele quer ser forte como Liz Smart, Tino tem um conselho pra dar sobre as máscaras personalizadas da Straga. Seis anos atrás, Cryo e Andrei tinha errado o pedido das máscaras pro seu clã, e acabou pedindo algumas que nem ao menos tinham buracos pros olhos. Mesmo assim, todos os membros acharam o máximo e adotaram o acessório oficialmente. E galera, regaça aí no like aqui embaixo, e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!